Prontos para mais uma aventura no Egito? No meu último dia em Luxor teve voo de balão, visita ao Vale dos Reis, onde via a tumba e a múmia do famoso farol Tutankhamon, a produção artesanal e uma loja repleta de peças feitas com pedras e para fechar, o templo da famosa rainha Hatshepsut. Bem-vindos ao quinto episódio do Egito! O último dia no cruzeiro começou cedinho. Acordei às 3h30 da manhã para viver uma das maiores aventuras dessa viagem. Para chegar lá, fomos de barquinho pelo Rio Nilo e o café da manhã rolou por lá mesmo. Tchau! Gente, estamos sobrevoando o Vale dos Reis, olha lá, está o templo de Hatshepsut, a gente vai lá mais tarde. Lindo! Gente, o povo correndo, olha lá, eu acho que esse povo vai puxar a gente. Gente, para pousar o esquema é abastar esse negócio, gente. Olá, agora a posição de alcança, você vai fazer esse lado. Para cá? Olá, essa? Sim. Por favor. Estou toda sorte, eu não cago aqui. Ai meu Deus. Eu não estou muito fácil. Eu não estou muito feliz. Eu não estou muito feliz. Estamos de volta aqui no Cruzeiro depois do passeio de balão. Gente, essa experiência foi incrível, muito legal. Valeu a pena acordar às três da manhã, porque deixa eu explicar para vocês como que funciona. A gente tem que fazer esse passeio cedinho, não só para assistir o pôr do sol lá de cima, mas porque o balão funciona assim. É o ar quente do fogo que está ali, faz ele subir, porque está muito mais quente que o ar externo. Então, como de manhã cedo é quando está mais frio aqui, durante o dia muito quente, tem que ser assim para ele conseguir subir. Eu queria até ter gravado mais lá, só que eu não estava passando muito bem, inclusive. E ainda não estou. Não sei se foi alguma coisa que eu comi ontem ou tomei, enfim. Inclusive, agora a gente está aqui no Cruzeiro com... A gente tem uma hora para tomar o café da manhã. E depois a gente vai partir para o Vale dos Reis e para o Templo da Rainha Hatshepsut. Acho que é assim que fala. Mas eu vou dar uma descansada aqui agora. Espero que eu melhore. Próxima parada, Vale dos Reis. Gente, aqui tem essa maquete. Então a gente consegue ter uma visão geral do Vale dos Reis. E cada uma dessas plaquinhas são os túngulos que foram encontrados. É gigante esse lugar. Esse lugar é tão grande que na entrada pegamos esse trenzinho para ir até as tumbas. E chegamos aqui agora no Vale dos Reis. Aqui era onde os faraós eram enterrados. Antigamente, eles eram enterrados em pirâmides. Porque eles acreditavam que o formato da pirâmide e tudo mais era o que ia levar eles na passagem para a vida eterna. Mas as pirâmides estavam sendo alvos de roubos. E os túmulos estavam sendo saqueados. Porque as pessoas sabiam que eles eram enterrados com riquezas e coisas de ouro. E como era muito fácil identificar aonde tinha esses túmulos dos faraós por causa das pirâmides que eram enormes. Eles acabaram no Império Novo começando a enterrar esses faraós aqui no Vale dos Reis. Que era um local de muito mais difícil acesso. Mesmo assim, foram encontrados 62 túmulos aqui e 61 vazios. O único que foi encontrado com tesouros dentro foi o de Tutankamon. Inclusive, eu vou ver a múmia dele em breve, gente. Estou curiosa para ver como é que vai ser. Agora vamos entrar aqui para ver a tumba de Tutankamon. Olha, esse aqui é um ingresso separado que eu consegui comprar. O valor de 300 libras. Tutankamon morreu muito jovem, aos 19 anos. E tornou-se o mais famoso dos faraós egípcios por causa da sua tumba, que foi a última a ser encontrada em 1922. Essa foi a primeira e única tumba na história do Egito a ser encontrada intacta, com a múmia do faraó e todos os seus tesouros dentro. Foram milhares de peças revestidas em ouro. Aqui é onde foram enterrados os filhos de Ramsés. São 150 portas, uma para cada uma. Que loucura, gente. Olha, gente, ali é onde estavam os filhos de Ramsés. E aqui, nesse lugar, é onde estava a tumba dele, de Ramsés II. Olha, gente, com esse ingresso aqui que a gente recebe na entrada, a gente tem direito a visitar três túmulos. Aí eles vão fazendo um furinho em cada um que a gente vai entrar. A gente vai entrar no primeiro aqui agora. Uma das principais diferenças que a gente vê aqui, em relação aos outros lugares que a gente visitou, é que nas paredes a gente consegue ver imagens coloridas. Mas antes era sempre só, como que diz? Feito na própria pedra, assim, e sem cor. Mas aqui não. Aqui é tudo colorido, é muito lindo. Agora vamos entrar em mais uma tumba, dessa vez de Ramsés II. Vamos lá. 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 Ele foi o último grande faraó desde o antigo. Finalizamos aqui agora no Vale dos Reis. Agora a gente está indo para o templo da rainha Hatsipsut. Mas antes eu queria falar umas coisas para vocês que eu ainda não falei, que eu acho importante vocês saberem antes de virem para cá. Aqui, muitos lugares que a gente visita, muitos templos, pirâmides e coisas assim, eles não permitem você entrar com câmera profissional para tirar fotos ou filmar. Então eles deixam você entrar somente com o celular. Então várias imagens, inclusive dos vlogs aqui do canal, eu estou fazendo no celular, no momento eu estou fazendo no celular, porque eles não permitem. Tem alguns lugares, por exemplo, como aqui no Vale dos Reis, que eles até permitem que você traga câmera, só que você tem que pagar uma taxa, se eu não me engano são 300 libras. Outra coisa, existem certas pessoas que pregam, não é pegadinha, mas assim, tem que ficar muito ligado. Pessoas que trabalham aqui, que ficam dentro dos tempos e tudo mais, eles oferecem para tirar uma foto sua. ou para mostrar um lugar que ele diz, a foto aqui fica bonita, não sei o que. Aí você vai lá, ele tira sua foto e dinheiro. Tudo aqui é dinheiro, dinheiro a todo momento, em todo lugar. Então tudo assim, qualquer favor, alguém te ajudou, alguém tirou uma foto para você, pode contar que no final ele vai vir aqui e vai pedir um dinheirinho. É muito cultural assim, a gente percebe isso realmente em todos os lugares que a gente vai. E uma última coisa que eu achei curioso, é que em muitos lugares o banheiro é pago, eles cobram 5 libras, às vezes 5 libras para uma pessoa, às vezes 5 libras para duas pessoas, vai dependendo do lugar. Mas mesmo em lugares turísticos que você paga o ingresso, que você paga para entrar, ainda assim eles cobram para usar o banheiro. Não é todo lugar, mas em vários lugares é assim. A próxima parada foi esse local, onde podemos acompanhar de perto, a produção artesanal de peças em pedras, principalmente de alabás. Junto para vocês o Ardan, ele vai explicar em detalhes como tornar uma pedra como essa, em forma de vaso. Isso aqui é pedra calcária, o calcário. Aqui as ferramentas que eles usam. Lá no Zoto Cairo nós achamos também ferramentas feitas de cobre e de latão. Hoje em dia eles usam feitos de ferro. Olha, eles começam a desenhar com o lápis e aprofundar as linhas e as letras com esse material, com esses ferramentas. Bracilha? Bracilha. Bracilha. Sim. Bracilha. Bracilha. Sim. Oh, Nemar, Nemar. 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 Estamos trabalhando para whereaslining. Tres horas. 화를對 salh Nerimov. Dvakilha. Tres horas. Ali, vai levar. Tres horas. Vocês servem umaografia remunerada. Diferente das lojas turísticas que fomos ao longo da viagem, aqui conseguimos encontrar peças de qualidade, todas feitas manualmente em pedras como alabastro, basalto e granito. É claro que o preço é bem mais elevado, mas vale a pena levar pelo menos uma lembrancinha feita em um material de mais qualidade. E tem até algumas que brilham no escuro. Chegamos no templo da rainha Hatsipsut. E ó, mais um que a gente vai ter que pegar o trenzinho pra chegar até lá. Gente, ela foi a faraó mulher que ficou mais tempo no poder aqui no Egito. Foram 21 anos. E a bichinha, gente, ó, não era fraca. Porque assim, naquela época não era permitido mulheres serem faraós, né, governarem o Egito, somente homens. Então o que ela fez? Se liga na história dela. Ela casou com o próprio irmão. Naquela época era muito comum os parentes casarem. Casar com o irmão, casar com o filho, pra manter o sangue azul vivo. Então manter ali, né, a linhagem dos nobres sempre ativa. E aí ela casou com o irmão, que governava na época. Ela mandou matar esse irmão. Depois ela se casou com um outro meio-irmão dela, que também era sobrinho. Olha, é uma doideira, gente. Eu ia tentar explicar pra vocês essa árvore genealógica, mas é uma confusão, mas basicamente é isso. E aí ele tinha, na época, uns 9 anos de idade. Ela tinha, sei lá, 20 e poucos, 29 mais ou menos. Ela enxotou ele e deu um jeito de chegar no poder e governar. E governou o país por 21 anos. A mulher, assim, ó, empoderada, sabia o que queria. Foi lá e deu um jeito. E o templo dela, gente, é gigantesco. É um templo com três andares. É assim, ó, muito lindo. Para melhorar essa história que eu acabei de contar, no fim, ela ainda se apaixonou pelo arquiteto que construiu esse templo aqui. Não se casou com ele, mas rolou ali um rolo, um romance. E aí, depois de alguns anos, depois que ela morreu, o meio-irmão, o sobrinho que ela casou, assumiu o poder e meio que quis se vingar dela. E aí começou a destruir várias coisas aqui no tempo. Queria apagar as imagens dela. Muita gente não gostava dela aqui no Egito. Eles tentavam apagar ela, meio que apagar ela, assim, da história. Mas o reinado dela, gente, foi muito bom aqui para o Egito. Muito bom para o país. Foi o único reinado, assim, na história, sem guerras. Então, a bicha era boa. E aí, gente? Tá fresquinho aqui? Deus amado. Tá uns 50 graus. Gente, a gente é o lugar, oficialmente, o lugar mais quente que a gente foi na viagem, assim, até agora. Esse lugar no verão deve ser surreal. Tá, tipo, muito quente. Não tem uma brisa. O sol cozinha a nossa cabeça. Mais um templo, expectativa de foto versus realidade. Então, fulmingueira isso aqui. Saindo do templo, fomos direto para mais um almoço típico árabe. E depois, pé na estrada. Agora, depois do almoço, a gente está partindo para o próximo destino aqui da viagem, que é a cidade de Urgato. São mais ou menos quatro linhas, eu estou lá saindo de novo. E aí, o sol já está se compro no churro. Então, eu vou tirar uma sonequinha, porque hoje eu acordei, gente. As três anos antes, eu estou morta, capotando aqui. E amanhã eu vou começar o novo vlog, que eu disse que vai ser o último vlog da viagem que eu vou começar lá. Então, assim que eu chegar lá, eu vou mostrar para vocês no hotel e todo o resto eu vou ficar aqui no próximo vlog. E chegamos em Urgata! Uhul! Agora começa uma nova fase da viagem. Segundo o nosso guia, os humilhados serão exaltados. A gente está se sentindo numa Cancún egípcia, gente. É cheio de resort, cheio de lojas. Tudo iluminado. Agora está de noite, a gente acabou de chegar aqui. Mas amanhã eu estou louca para explorar e mostrar tudo para vocês. E é que eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia, que começou cedinho. Hoje teve voo de balão, teve Vale dos Reis, teve turma de Tutankamon, teve muita história, muita cultura, assim como todos os meus vídeos aqui no Egito. Lembrando que tem uma playlist completa aqui no canal mostrando todos os meus vídeos que já rolaram na viagem até agora. É uma viagem de 13 dias que eu estou fazendo aqui no Egito, gente. Eu estou fazendo um pacote que chama Egito Low Cost com a MacTube Travel. É a agência que eu contratei para vir para cá. Eu super recomendo para vocês, está sendo assim perfeito. Eles cuidam de tudo, eles organizam tudo, o guia é maravilhoso, fala português. Então eu vou deixar aqui o contato dele na descrição do vídeo para vocês. E aí se você está curtindo essa minha viagem, se você pensa ir para o Egito, já corre lá para chamar eles. Quem é meu seguidor aqui do canal, lá no Instagram, arroba o status viajante. Fala para eles lá que você é meu seguidor e vai rolar um espontinho de 50 dólares bem especial para vocês. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Amanhã eu começo o meu próximo e meu último vlog aqui da viagem do Egito, que vai ser mostrando meus dias aqui em Lugada. Eu estou nesse resort all inclusive, que inclui todas as refeições, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Vai ter mar morto, vai ter mergulho, vai ter safari no deserto, vai ter um monte de coisa legal. Já fiz alguns spoilers aqui para vocês. Então, até a próxima. Tchau!